Bom, esse aqui é o meu gerador de Wandergraf. Esse aqui é o meu gerador de Wandergraf. Eu fiz ele com base de... Sem base, sem muito equipamento. Então, foi tudo na base aqui do violante. Eu vou dar uma melhorada estaticamente nele depois. Primeiro eu quero ver o funcionamento dele. Eu montei ele com tubo de caneta, borrachinha que a Marcia me deu. E... E vamos ver agora se a gente liga o que acontece. Eu pus dois pedacinhos de isopor aqui pra ver se ele vai eletrizar. Vamos lá. Eletrizando o carro. Então, agora vamos... Fazer... E fecha. ... 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 Valeu